Porque até que eu sou Não, não vai. Tu vais morrer aqui sozinha. O que queres fazer? Não! Estou farta de ouvir. Bem, a visita está feita, maninha. Já vi que estás péssima. Já não posso ir embora. Eu sei que é chato ficar aqui sozinha, mas... não sei, aproveita para pensar na vida. Vais ter muito tempo para refletir. Não tenhas medo. Não vem cá ninguém. Bem, vou levar isto. Já não precisas da comida, não é? Se eu, entretanto, estiver bem disposta, eu trago-te água. Sim? E porta-te bem. Senão pode ser muito pior para ti. Não! 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 A CIDADE NO BRASIL Agora tenho de medir com a nossa mãe. Ela está completamente transtornada com o teu desaparecimento. Eu não a quero deixar muito tempo sem mim. O que é que tu fizeste da minha mãe? A nossa mãe! E não, não lhe fiz nada de especial. Mas eu espero que te continues a portar bem se queres manter as coisas assim. Eu não te vou perdoar se tu lhe fizesse alguma coisa. Como se tu conseguisses fazer alguma coisa aqui fechada. Eu vou sair daqui e tu vais ser apanhada. Posso ver que eu vou ser apanhada. Eu não estou a perceber nada do que tu estás a dizer. Não é para o meu filho, não é para o meu filho. 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 Estou-me estornada com o teu desaparecimento. Eu não a quero deixar muito tempo sem mim. O que é que tu fizeste da minha mãe? Nossa mãe! E não, não lhe fiz nada de especial. Mas eu espero que tu continues a portar bem se queres manter as coisas assim. Eu não te vou perdoar se tu lhe fizesse alguma coisa. Como se tu conseguisses fazer alguma coisa aqui fechada. Eu vou sair daqui e tu vais ser apanhada. Passa do que quiser, tu vais ser apanhada. Eu não estou a perceber nada do que tu estás a dizer. Não é para o meu filho. Não é para o meu filho. Não é para o meu filho. Eu não vou ter 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 o meu filho. Acorda. Não ligas que um resto mais cedo do que eu pensava. Não tira-me a ver se o pai. Inês! Inês!